Música Eu nunca vi nevado esse jeito Que massa Parece que estava olhando Gente, olha esse jeito Gelo, gelo, gelo Olha isso Eu nunca vi nevado esse jeito Que legal Que massa O problema depois que neva É justamente isso O gelo vai mirando a água Vai derretendo Gente, isso para levar um tombo É a coisa mais fácil do mundo Música